Bom dia galera, por a primeira vez na feira de pesqueira, viu? Feira de gada Carneirão aqui, ó Gordo E esses dois garrotas aí, tá de quanto? Esse aqui tá de 2,800 2,200 aquele Garrota do nosso amigo aqui Como é seu nome, meu amigo? Damião Você é daqui mesmo, Damião? A região aqui, ó Aí, ó Bom dia, meu amigo E esses garrotas, tá de quanto, meu amigo? 3,500 3,500 2,500, galera Garrota bom, viu? Como é seu nome, meu amigo? Daqui da região mesmo? Poção Parece dos poção Ah, não E, ó Já tô na medida boa mesmo Primeira Porra do luxo, viu? É uma bezerrada boa E, ó, tá boiada Vamos agarrar o tineloro É uma feira de pesqueira, viu? Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo Esses garrotas, tá de quanto? Acho que era 2,200 Dois e duzentos Um por outro, ó Olha a feira aqui Eu vou chegar um boião bonito Olha aqui as criação Os bordinhos bons Bordinha, meu amigo Vamos ver aí, ó As ovelha, pareida Aí, ó Uma criação boa Essas criação tá de quanto, meu padre? Ah, trezentos Trezentos, né? Trezentos, ó Que tá vendendo Uma por a outra, ó Nossa amiga aqui Com outras criação boa também Bom dia, meu amigo E aí, como a feira tá aí hoje? Tá boa? A feira tá boa, meu patrão? Primeira Primeira? Primeira O senhor acabou de comprar essa ovelhinha, foi? Vender Vender Tá de quanto uma ovelhinha mais ou menos dessa aí? Dizendo 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 Criação boa mesmo, ó Só dessa região mesmo De poção De poção De poção, ó De peixeira, viu? Outra cabra aqui, boa Bom dia, meu amigo Criação aí A senhora tá comprando criação aqui também? É, meu filho Já comprou alguma? Comprar ainda não, tá muito salgadinho Tá salgado Tá caro demais a criação A senhora é daqui da região ou não? Não, eu sou do Belo Jardim Muito bem Eu crio uns bichinhos também Crio uns bichinhos também, né? A senhora trouxe alguma cabra pra vender? Não, pra vender eu também Não Só veio pra comprar hoje É, só veio pra... Tá bom, muito bem Eu tenho uma lá que eu tô querendo vender Mas o pessoal tá muito devagar É barato demais Aham Belo Jardim Como é o nome da senhora? Dona Irene Dona Irene, não Belo Jardim, viu galera? Mais outras criação aqui Boa primeira de luxo Tá de quanto, meu culpado, essas criação? A duzento? A duzento Aí, ó Uma por a outra Mojada, duzentos e cinquenta Tá dizendo que tá vendendo e achando bom Tá, tá dizendo que tá achando e... Tá vendendo e achando bom Muito bem Isso aí de onde? Daqui mesmo A feira tá boa ou tá parada? Tá meio devagado Tá meio devagado, tá? Aí, galera Tem uns porquinhos aqui também, ó E, ó Uns porquinhos aí pra vender também Tá de quanto, meu patrão, esses porquinhos? Aí, ó Essa coisa boa Oito cento É É nos quatro? Nos quatro Nos quatro Você é daqui dessa região mesmo? É daqui, né É daqui Aí, ó Da Serra dos Lindos Da Serra dos Lindos Como é seu nome, meu amigo? É na Nilce É na Nilce, aí, ó As poiquinhas aí, viu? É aqui só chegando o carro mais, ó Cabrinho aqui Aqui, ó Rapaz, vendendo as galinhas aqui Aí, rapaz, comprou as galinhas Tudo bom? O senhor vendeu as galinhas como? O senhor vendeu as galinhas como? Às cinquenta Aí, ó Vou trazer umas boas pra tudo É dele aqui, ó Cinquenta contas Vinte e cinco cada É, Kevin Ele tá trazendo umas boas, mas É um pouco, né? Um carrozinho de bezerra aqui, ó Tem bezerro bom Fazer o veia Esse aí que é o proprietário Tá de quanto essas oveias, meu amigo? Oveias duzentos e cinquenta Uma pela outra Duzentos e cinquenta Uma por a outra E os garrotes? Esses ali Um anãozinho É mil e duzentos e cinquenta Mil e duzentos e cinquenta E um anãozinho Dois mil E um anãozinho Dois mil, ó Dois mil Esse amarelinho aqui, ó Tá aí Aí, ó Aí, ó Os pessoal aí Tudo negociando agora Tá como esse gato do senhor aí? Oi? Tá como? Isso aqui é dois mil e duzentos Garroca, dois e quinhentos as vacas Dois e quinhentos as vacas E os boi é dois e quinhentos Dois e quinhentos os boi, né? Deixa eu filmar aqui Aí, galera, ó A vaca Vaca é pareida Vaca é pareida Viu aqui, ó Os boi aí, ó Dois e quinhentos Garrote bom, ó Como é o nome do senhor? João da Cruz João da Cruz, ó Gado passando aí no corredor Compra, venda e troca João da Cruz, viu? Já aqui em pesquisa Pode procurar ele Pra venda de gado Vou comprar Olha os boião criados aí, ó Tudo luxo Aí, ó E esses boião Tá quanto? É quatro e quinhentos Quatro e quinhentos O boi do rapaz aqui, ó Você é daqui meio de pesqueira? Sou Pesqueira Pesqueira, ó Esse bezerra aí tá quanto, vaqueiro? Meio quinhentos Meio quinhentos, ó Preça combinar Preça combinar, vaqueiro, mano Tudo bom, ó Mais um rito tem rito, cara Aí tu não faz rito tudo Rito, mas tudo isso Tá bom, né? É um piano Ó o povo Negocinhando aí, ó Tá como, né? Que dura essas cabras? A seis seto A seis seto Seis setos Conta Como é seu nome? Batista Batista Cabra de Batista aí, ó Seis setos Conta Uma por a outra, hein? Uma por a outra Ó as borreguinhas Borreguinha aqui do rapaz Novinho Rapaz vendeu Acabou de vender Ah, quanta esses borreguinhas, meu papaz? Sem conta Sem conta Não, as cabritinhas são brabinhas Ah, cabritinha Ah, sem conta As cabritinhas aqui, ó Acabou de ser vendida Ficou a parida só, viu? Ficou só a ouve a parida Quanto é só a ouve a parida, meu papaz? Eu vi que você diz Trezentos Trezentos, ó Pra botar preço Pra botar preço, viu? Esse aí é o rapaz da feira Da feira de Faça da feira de Belo Jardim Não sei Não vejo no vejo É, né, né É, né Relógio pra lá Aí, ó E o preço pra vender dela é duzentos e trinta Como é seu nome, meu amigo? Júnior Júnior, viu? Bota no vejo, viu? Você é do Belo Jardim Pra mim, meu namorado, meu vejo Tem que ser a gota Aí você tirar a máscara e faz assim, ó Nós somos negociantes de bode Aê Bode, calinha Muito bem Nós negociamos arrumando dinheiro Pra dar comer as filhas E as mulher que aparecem É Essa é a... Tá testado Beleza Só de Belo Jardim, né? Pronto, aí De pesqueira eu sou De pesqueira De pesqueira, pronto Aí, viu? De arco verde Já sou Aí, o Júnior É nóis Aí Olha o rapaz negociando aí, ó Negociando a honra aqui É, é uma honra R$ 150,00 mesmo R$ 150,00, o rapaz botou nele Pera? Pouca é tu Ele que eu sou o dono dela R$ 150,00 R$ 150,00 Para aí, hein, de garrota aqui, ó Tá quanto esses garrotos, meu padre? R$ 900,00 R$ 900,00 cada um, viu? Aí, ó Coisa boa Isso é de onde? Não Daqui de pesqueira, viu? Aí, ó Vou botar aqui dentro Vai tentar uma cela Para vender na feira Bom dia Bom dia Tá de quanto essa cela, meu patrão? R$ 700,00 e a R$ 600,00 R$ 700,00, ó R$ 600,00 Essa aqui, ó Aí, a cela aí Até 11 horas, até uma aqui Até que hora? Até 11 horas Tem brilha Cortadeira Cortadeira não Espora Aí, a cela bem feita, viu? Isso é de onde? Belo Jardim Belo Jardim, ó Olha a cor aí